Esse é o MTZ, um sinistro, o astro do momento Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Então vá sentando, então vá sentando Eu vou sentar, eu vou sentar Então vá sentando, então vá sentando Eu vou sentar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Então vai sentando, então vai sentando Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar